E aí, poçainhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo do nosso Sussu Todo Dia E hoje eu vim aqui pra responder uma tag Faz muito tempo que eu não faço tag aqui no canal Mas antes de irmos pra essa tag Se você quer o de paraquedas aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Não se esquece de deixar o seu gostei E não se esquece de me seguir lá nas redes sociais Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação do vídeo E vamos lá, meu povo! A tag que eu vou responder hoje é E se eu te perguntasse E eu não sei bem quem foi que criou a tag Mas eu achei ela aí na internet E eu achei legais as perguntinhas Então vamos lá responder a elas A primeira pergunta é Você tem alguma mania? Qual? Eu tenho mania de ficar tamborilando os dedos Eu não consigo ficar muito parada assim Ou fico mexendo o pé E eu também tenho mania de pegar aqui na minha orelha Uma maniazinha que eu tenho desde criança Então é isso E morder caneta ou lápis? Ou qualquer coisa que eu esteja usando No momento eu tenho mania de morder Meus lápis são todos roídos assim na pontinha 2. Você cumprimenta estranhos na rua? Depende do caso Às vezes sim, às vezes não 3. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Eu e o Ivan Às vezes quando ele tem tempo Porque ele trabalha o dia todo 4. Você acha que às vezes acaba comprando produto sem necessidade? Talvez Talvez não compre às vezes 5. Você fuma? Não 6. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Só eu e o Ivan 7. Você tem medo de envelhecer? Não 8. Você usa maquiagem invencida? Às vezes 9. Qual a sua prioridade na vida? Sabe que eu não sei qual seria a minha maior prioridade? Minha maior prioridade eu acho que é a minha família Opa 10. Você joga lixo na rua? Não Eu sempre vou enfiando as coisas tudo na minha bolsa Nos bolsos Quando eu chego em casa eu estou com a bolsa cheia de coisa Mas eu não gosto de jogar lixo na rua não 11. Você está lendo algum livro? Qual? Eu estou lendo É... A Pedra Filosofal Harry Potter e A Pedra Filosofal 12. Com que frequência você faz as unhas? Eu tento fazer toda semana Mas não é toda semana que a gente consegue E eu mesma faço Não vou em salão fazer 13. Você usa hidratante pro rosto? Qual? Eu uso quando eu lembro E eu acho que é um da avô Não lembro o nome dele 14. Quais os itens de maquiagem que você usa no dia a dia? Eu uso muito a maquiagem porque eu trabalho em loja de cosméticos Hoje eu estou com mais basicão Mas ainda assim eu estou com base Com primer, base, pó, contorno, iluminador, delineador, rímel e batom Esse é quando eu faço a minha maquiagem basicona no dia a dia da loja Então eu uso bastante maquiagem no dia a dia 15. Qual câmera você usa para gravar seus vídeos? Eu sei que é o Maçone Que eu estou vendo escrito ali em cima da lente Eu acho que é D100 Alguma coisa Eu não lembro o modelo dela, gente Eu nunca lembro o modelo dela 16. Qual o seu cheiro agora? Eu não lembro que profumo que eu passei de manhã Eu acho que foi Florata Em blue Então esse é o meu cheiro agora 17. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Não Porque tem produtos baratos que são muito bons Vai muito de gosto para gosto E de pessoa para pessoa Eu tenho muito produto que eu gosto que é barato E tem produto que eu gosto que é caro Onde eu parei 18 Ao sair do supermercado Você percebe que o caixa ali deu 50 a mais no troco Você volta e devolve o dinheiro? Eu volto e devolvo Porque eu trabalho com caixa E a gente sabe como que é foda Quando está faltando dinheiro no caixa E a gente tem que tirar do nosso bolso Então, gente Se você receber troca mais devolva Sério, é muito foda Quando falta dinheiro no nosso caixa A gente tem que pagar do nosso bolso 19. No ônibus ou em fila de banco Você dá lugar para idosos? Sim, para idosos, para gestantes Para pessoas com nenéns Essas coisas assim 20. Você é uma pessoa sociável? Eu não sei dizer se eu sou uma pessoa sociável Eu sempre fui muito tímida Eu fui perdendo muita timidez agora com o canal Eu sou muito falante Depois que você me conhece bem Se você não me conhece bem Eu não falo muito Mas geralmente eu falo bastante Aqui 21. Seu celular está sempre com créditos? Quando eu lembro de portar sempre 22. Caso você fosse fazer uma cirurgia plástica O que você mudaria? Eu tiraria Não sei Talvez minhas cicatrizes Mas hoje em dia elas não me incomodam mais tanto Eu acho que nem elas eu tiraria Não sei o que eu faria hoje Se eu fosse fazer uma cirurgia Realmente não sei não 23. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido Gente, não acho que as pessoas tiram essas perguntas Ou namorado Você contaria caso soubesse? Se eu tivesse 100% de certeza Eu contaria Agora se fosse uma coisa que eu estivesse desconfiando E pudesse não ser real Eu esperaria para ter certeza para contar 24. Você comete algum dos pecados capitais? Qual? Gula Qual que é aquele da aparência? Esqueci É vaidade, preguiça E gula Que a gente comete de vez em quando Essas coisas Voltamos lá para as perguntas Que eu já nem sei mais 25. Você é feliz? Sou uma pessoa feliz 26. Você é uma pessoa vingativa Gente, eu não sou uma pessoa vingativa Eu fico muito na raiva das pessoas E aí dali a pouco eu já não estou mais Tipo Eu não consigo muito cortar vínculos Eu sou uma pessoa muito apegada aos outros E é difícil para mim cortar vínculos Ou brigar Ou fazer qualquer coisa Então não Eu acho que eu não sou uma pessoa vingativa 27. Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas Em algum momento na vida? Eu tenho muito essa sensação Demais Mas é porque eu tenho ansiedade Eu faço tratamento Essas coisas assim Então às vezes quando me ataca a ansiedade Eu sinto que as pessoas Não me querem por perto Ou estão me ignorando Ou sei lá Eu não faço parte Mas às vezes eu sinto que é coisa da minha cabeça 28. Você acredita que as pessoas mudam? Tem pessoas que mudam Você tem que ter força de vontade Tem pessoas que realmente querem mudar e mudam Agora tem pessoas que não adianta não mudar A gente evolui muito com o tempo Você não é a mesma pessoa que você era Dois anos atrás Três anos atrás Se os pensamentos vão mudando Você vai evoluindo muita coisa Tem gente que vai retrocedendo Então tem pessoas que mudam sim E tem pessoas que não mudam Varia muito Casos e casos 29. Você gosta de ser visitada com frequência? Eu gosto de visita Mas como eu quase nunca estou em casa Porque eu trabalho todo dia Só estou em casa à noite É difícil ter visita em casa 30. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente Que não tem o que fazer O que você acha disso? Ah sim, claro Eu não tenho o que fazer Gente, eu não tenho o que fazer Daí eu venho aqui gravar vídeo Né? Eu não tenho casa pra limpar Roupa pra lavar Comida pra fazer Não trabalho fora Não tem livro pra ler Não tem livro pra escrever Essas coisas assim, gente É realmente O YouTube é coisa de quem Não faz nada Mentira, gente Sério Tem muita gente que pensa que Essa coisa de YouTube é uma coisa fácil Eu tô com a mão cheia de batom, gente Ignorem que eu tava testando batom pra cliente Tem muita gente que diz que o YouTube é uma coisa muito fácil Que é só você ligar a câmera e tá falando e tudo mais É... A parte mais fácil realmente é essa Quando a gente tá só gravando e falando E assim, ainda assim é difícil Mas por trás de tudo ainda tem horas de edição Tem muito programação Como a gente pensa no que vai fazer pra vocês É... Quem trabalha com tutoriais Principalmente é muito trabalhoso É... Tem tutoriais que às vezes a gente fica uma semana Trabalhando nele Que nem foi o caso da Espada do Fim Eu fico uma semana trabalhando nela Então... Pra daí eu fazer um vídeo de não sei quantos minutos ali Pra poder trazer uma coisa legal pra vocês Tem muita gente sim que faz vídeo de qualquer jeito Não se importa muito e tudo mais Mas tem muita gente que se importa assim Pela qualidade Pelas coisas que a gente traz Eu, por exemplo Sou uma que não gosta de trazer coisas que eu não entenda Então sempre que eu não faço algum tutorial Alguma coisa Se eu não curso algum tutorial ainda que vocês pediram É porque eu ainda não tive tempo de pesquisar sobre É alguma coisa que eu não conheço É alguma coisa que eu não assisti Então o mínimo que eu tento é aprender Se há alguma coisa que eu não assisti É falar o nome certo É... Tentar ou falar Olha, eu não sei dizer o nome Se alguém souber Me corrige Tentar pesquisar pelo menos um pouco Daquilo que a gente tá fazendo E eu vejo isso com muitos amigos meus Eu tenho vários amigos no YouTube Tanto de tutoriais Quanto de outras áreas ali Tanto de outros segmentos E a gente, pelo menos Meus amigos A gente preza bastante por isso Por ter uma coisa legal Uma edição legal Por ter uma pesquisa por trás Por trazer alguma coisa que vocês vão gostar É... Trazer uma coisa de qualidade Então não, gente O YouTube não é coisa de quem não tem nada pra fazer É isso, gente Essa foi a tag aqui Com essas perguntinhas Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeos assim De tag Comentem aí Se tem alguma outra tag que vocês queriam Ou deixe o link do vídeo da tag Que vocês acham que eu ia gostar Ou que vocês querem que eu responda Pra ver se eu respondo pra vocês aí, tá bom? É isso Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau